Copa Sul-Americana, onde o Fluminense pega a LDU do Maracanã, meu amigo. É, tem muita história no Maracanã com o Fluminense e a LDU, mas boas recordações só do pessoal do Equador, né? Difícil, viu? Complicado. Servajos, né? O goleiro da LDU resolveu pegar tudo que ele não deveria pegar. Um uniforme, um número, um nome, um trauco. Um goleiro de costas na hora da cobrança de um pênalti. Um goleiro que abandonou a linha para atrapalhar o batedor. Nove anos atrás, o Fluminense enfrentou um goleiro assim. Ele vestia esse uniforme e impediu a maior glória tricolor. 2 de julho de 2008, Maracanã. Quando a gente entrou e viu aquelas luzes, aquele espetáculo. A festa mais bonita que eu já presenciei foi aquela festa no final da Libertadores. Uma semana antes, o Fluminense havia perdido o jogo de ida em quinto 4 a 2. O Fluminense precisava vencer a volta por 3 gols de diferença. A gente vai conseguir, porque a torcida vai lotar o estádio, todo mundo vai comparecer. E mais de 80 mil foram. O Fluminense tomou um, mas Thiago Neves fez três. Thiago Neves, o nome da decisão! Diferença tirada. Mais um gol daria o título, mas não fez. E a decisão foi para os pênaltis. Os pênaltis de Cevados. Por tudo aquilo que ele fez no momento do pênalti, né? O goleiro Cevados. Ele ficou de costas para o Conca. Autorizado o Conca. Pegou a de Conca. Mas Thiago Neves vai bater o pênalti, ele se adianta. Isso é uma forma de tirar a concentração. Pegou a segunda de Thiago Neves. E vem na mente, não é possível. A gente perdeu uma Libertadores aqui no Maracanã com a nossa torcida cheia. Pegou a de Washington. A LDU é campeã da América. Eu era o capitão e eu ia ter o privilégio de levantar uma Libertadores. Não teve taça de Libertadores. Nem da Sul-Americana no ano seguinte. De novo a mesma final. De novo o Flum goleado na ida. Bola batida. 5 a 1. De novo Maracaxeia. De novo o Tricolor venceu. Um número meia de Luja. Eu trocaria o gol na final pela conquista. 3 a 0. Não bateu uma bomba. Gol! E enlouquece o torcedor do Maracanã. Faltou um. De novo, LDU campeã. Tanto tempo depois, de novo a LDU. Agora pelas oitavas de final da Sul-Americana. Já que não tem uma final com eles ainda, vamos buscar essa classificação. Porque vai nos amenizar durante um tempo. Para que o trauma comece a passar. O torcedor do Fluminense está engasgado para o time da LDU. E eu também. Chega, chega. Passar por cima e enterrar isso de vez. Está na hora de desengasgar esse negócio mesmo.